Hoje eu trago para vocês uma resenha completa e especial de um lançamento exclusivo da Ohana Kameala. Eu vou falar de um perfume que vai mexer com as percepções e com o imaginário das pessoas. Eu vou falar do Lamusson. O Lamusson é um contratipo do Anjardin Après Lamusson de Hermès. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fica até o final desse vídeo e vem comigo! Sejam bem-vindos ou sejam bem-vindos de volta ao canal Notas de Charme. Eu sou o Sandro e se você está procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, mas ainda não é inscrito aqui no canal, já vai agora, já vem aqui nesse botãozinho aqui, já se inscreve no canal, deixa um like aqui no vídeo, manda uma mensagem para a gente conversar, não deixe de clicar no sininho para receber as próximas postagens que eu fizer aqui no canal. Hoje eu vou falar de um perfume muito simples, porém muito elemental, talvez o mais elemental e o mais diferente que eu conheci esse ano até o momento e que provavelmente, como eu falei no título, esse perfume vai mexer com o imaginário, com as percepções, com o imaginário coletivo das pessoas. Eu vou falar sobre similaridades, sobre desempenho, sobre proposta, tudo e muito mais. Mas antes, quero lembrá-los que os sites e os cupons dos parceiros aqui do canal estarão aqui na descrição do vídeo, assim como os principais sites para se comprar perfumes. Vamos lá! Bom, rapidamente deixa eu falar para vocês como se deu essa história do Lamusson. A Sabrina, dona da Ohana Camiella, para quem não sabe, a Ohana Camiella é uma das principais parceiras aqui do canal, uma das primeiras, tá? Gosto muito, não preciso nem... é redundante falar da qualidade dos produtos dela. Entrou em contato comigo falando, olha, Sandro, eu quero lançar, eu vou lançar, um perfume da linha Anjardin. Bom, gente, já pensei. Opa! E para quem não sabe, também é novo aqui no canal, de repente está vindo pela primeira vez, o perfume Le Jardin da Ohana Camiella é o meu perfume favorito da casa. Ele é inspirado no... ele é um contratipo do Anjardin Mediterrâneo de Hermès. Quando eu soube, eu falei, lógico que eu quero. Inclusive, esse perfume é maravilhoso. Eu vou deixar passando aqui no iCard uma resenha que eu tenho exclusiva desse perfume, da Ohana. Está aqui, se vocês quiserem assistir depois desse vídeo aqui, vai lá, que eu falo com muito carinho desse perfume. E é o meu hoje... quer dizer, depois eu falo daqui a pouco de novo, mas... É o meu favorito, é um dos meus favoritos da Ohana Camiella, tá? Digamos assim, para não dar spoilers. E quando eu soube, a linha Anjardin, se você não conhece, é uma linha super exclusiva de Hermès, uma linha construída pelo gênio Jean-Claude Helena, ou Helena, como a maioria das pessoas falam, e é uma linha super exclusiva, com o ideal de jardins, tem toda uma questão de jardim. Gente, é uma linha muito gostosa, a qualidade é muito natural dos ingredientes. Eles têm, dessa linha, eu vou deixar passando os frascos aqui, uma foto dos frascos, você vai ter o Anjardin Solénie, o Anjardin Solétois, o Anjardin Sous-la-Lagune, Le Jardin Moncieli, nossa, são muitos nomes. E, obviamente, o Anjardin Oman de Terrané e também o Anjardin Apres-la-Mousson. É muito francês, né, gente? Mas vamos lá, eu acho que eu falei mais ou menos certo aí. Os pasquales me perdoem aí se eu cometer algum deslize, mas eu acho que é isso. Anjardin Apres-la-Mousson. Apres-la-Mousson é, acho que em francês, é mais ou menos como... É Anjardin é um jardim, tá, gente? É um jardim para depois ou depois das monções. Então, La-Mousson é as monções. Então, é um jardim depois das monções, mais ou menos, tá? Quando eu soube disso, eu já pensei, opa, já quero. Porém, eu não conhecia o Apres-la-Mousson. Aí, o que eu fiz? Eu fui, já sabia do lançamento. Ela falou só para mim do lançamento do perfume, mas não falou quando. Eu corri lá no Gui do Decantes, que inclusive é parceiro aqui do canal. Vou deixar passando aqui também o cupom. Vou deixar passando o cupomzinho aqui do canal. de 5% lá no Gui do Decantes. Fui lá, pedi um Apres-la-Mousson, chegou. Anjardin Apres-la-Mousson de Hermès. Quando eu senti esse perfume, gente, foi muito interessante. Sério, de verdade. Foi uma experiência. E eu vou explicar o porquê. Quem de vocês aí já assistiram? Já assistiu? O animação Ratatouille. Já assistiu? Sabe aquele momento em que o crítico gastronômico prova o prato e ele vai diretamente para aquela lembrança que ele tinha com a mãe dele, daquele prato que a mãe fazia? Ele foi transportado para a infância dele? Aconteceu a mesma coisa comigo com esse perfume, gente. De verdade. E acredito que muitos de vocês também terão essa experiência olfativa. Talvez serão transportados para alguma memória. Talvez não sejam idênticas à minha e à minha percepção. Mas esse perfume vai mexer, como eu falei, com o imaginário das pessoas. Foi imediato. Na hora que eu senti, eu fui transportado para uma memória muito bacana. E eu vou conseguir trazer aqui para vocês mais ou menos o que eu achei desse perfume e dessa experiência. Antes de falar do perfume contratipo, deixa eu mencionar aqui algumas características do perfume importado. Perfume lançado em 2008 e assinado pelo gênio Jean-Claude Hélénat, como eu já mencionei. Jean-Claude assina toda a linha Anjardin. Tem um que se chama Le Jardin. Fantástico. Mestre perfumista. Não vou me alongar aqui em Hélénat. Só criou um dos ícones da perfumaria aqui. Uma das obras-primas, considerada uma das obras-primas da perfumaria. O Terre de Hermès foi assinado por Hélénat. Então, paro por aqui. Nem vou falar dos outros perfumes. Muitos perfumes lançados na casa Hermès. Então, vou parar por aqui. E essa linha Anjardin e Le Jardin, ela é focada no ideal de jardins suspensos franceses. Todo aquele conceito de uma naturalidade de ingredientes muito alta, gente. São perfumes, você percebe uma naturalidade muito grande. Qualidade alta de ingredientes. A matéria-prima. Matérias-primas. Então, assim, é uma linha inteira diferenciada. Cara. É uma linha cara. Não é uma linha barata. Apesar de ser designer, eu considero ela como uma linha quase que nichada, tá pessoal? Até pelo preço. É exclusiva. É uma linha exclusiva. Pode não ser de nicho, mas é exclusiva. O Anjardin, por causa da emoção, não tem uma pirâmide definida. São várias notas. Eu vou falar elas aqui para vocês. Nós temos aqui nota de gengibre, flor de gengibre, cardamomo, pimenta preta, coentro, notas aquáticas, notas cítricas, notas florais e lírio do brejo. Assim que você borrifa esse perfume, vou pegar saída com vocês. Você vai sentir um frescor da nota de gengibre. É uma saída mais especiada com gengibre, pimenta preta, o coentro, um pouco de cardamomo. Depois o cardamomo você vai sentir um pouco mais para frente, mais evidente. Gente, mas essa saída aqui, ela traz uma leveza e eles exploram um lado fresco dessas especiarias. Não é aquela especiaria que vocês sabem que eu não gosto muito de pimenta, aquele traço oriental árabe, sabe? Muito carregado na especiaria. Não é o meu forte aqui. Não é o que acontece, apesar de ter muita pimenta. Aqui é explorado o lado fresco dessas pimentas. E esse frescor aqui, ele traz uma leveza, pessoal. É um perfume leve. Não confundam leveza com fraqueza. Ele não é um perfume fraco. Ele é leve. Ele passa uma sensação de bem-estar, de frescor muito grande. Um pós-banho refinado. Não chega a ser assabonetado, tá? Não chega a ser atalcado nem assabonetado. Mas passa como se fosse um banho com ingredientes de luxo, talvez na água. Muito agradável. E assim que você sente essa... Assim que eu sinto esse perfume aqui, essa saída, depois eu vou falar das notas, porque vai demorar um pouco para evoluir para as notas de base. Eu fui transportado imediatamente para uma parte dessa minha infância. Que eu acho que acontece... Esses ingredientes, por trazerem uma naturalidade muito grande, fizeram com que eu lembrasse da minha infância em momentos que minha mãe fazia... Minha mãe é uma apaixonada por chás. Até hoje, ela faz muito chá. E fazia muito chá quando eu era pequeno. Então, quando eu tinha alguma coisa, por exemplo, um desconforto, uma dor, né? Era um chá. Não era muito remédio. Nunca fui de tomar muito remédio. Era um chá. Era um chazinho. Então, era um chá... O estômago, agora um chá para aquilo. Era um chá de camomila, chá de erva cideira, um chá para acalmar, um chá para ficar energizado, né? Então, assim, muito chá. Eu cresci com isso. E esse perfume, ele traz um aspecto... Como que eu posso falar? É... De chá. Mas não é de chá, de qualquer chá. É um chá que minha mãe fazia, cara. Então, assim, é uma coisa muito louca. Quando eu senti a primeira vez, foi como se a lembrança que eu tive foi depois que... Inclusive, agora já começa a vir aqui acordes florais, levemente adocicados, tá? Sem ser ficar muito doce. Mas é um floral aqui bem limpo, gostoso, aquático. É um perfume aquático, tá? Ele tem uma saída também aquática. No contratipo até mais, depois eu vou falar. E aqui, ó... Eu sinto... É como se eu sentisse novamente a minha mãe fervendo o chá. Minha mãe fervia o chá. Eu sei que hoje não se... Alguns chás não devem ser fervidos, mas minha mãe fervia. E aí eu sinto essa mistura do aroma de chá pela casa, um chá da tarde que ela fazia com as flores. Minha mãe tinha muitas flores e tem ainda muitas flores. Minha mãe coleciona orquídeas raras em casa. Onde você vai, tem orquídea. Então, eu lembro dessa época em que eu era pequeno, em que ela estava lá fervendo um chá. Eu vou falar qual chá, mais ou menos. E aí você sente esse cheiro misturado com flores. É exatamente isso aqui, gente. Você... É bem provável que talvez se vocês cresceram com essa coisa do chá, vocês podem lembrar desse aspecto da infância de vocês, ou da vida de vocês, da vivência de vocês com o chá, se o chá faz parte aí do seu cotidiano. E vejam, esse chá, para mim, é como se fosse uma mistura de chá mate. Sabe quando o chá mate está fervendo? Tivesse um punhado de camomila, assim, sabe? Os raminhos de camomila, aquelas florezinhas naturais da camomila e com rodelas de limão. É esse cheiro. E aí, com o ambiente, se eu fechar os olhos, eu imagino aquele ambiente sempre com flores dos jardins da minha mãe, da casa da minha mãe, as plantas da minha mãe, com esse aroma pela casa do chá. Gente, é fantástico. É fantástico. É surreal. Até me emociono. É muito bom. Depois de alguns minutos, que passado essa saída especiada, fresca, levemente aquática, cítrica, você vai perceber acordes levemente adocicados florais, que me remete lá à casa da minha mãe. Um beijo, mãezinha. Se estiver assistindo, um beijo para a senhora. Ela é viva ainda, gente. Opa! E espero que, se ela ver, um beijão para ela, em homenagem a ela. E depois que passa esse lado mais cítrico, esse lado mais especiado, mais fresco, o cítrico aqui é em menor quantidade, tá? Ele é mais especiado, mais fresco, a nota de gengibre. Você percebe um gengibre aqui misturado com especiarias. E aí depois, gente, ao passar desses minutos, você começa a sentir um leve adocicado do cardamomo. O cardamomo aqui, ele traz um aspecto herbal verde e, ao mesmo tempo, adocicado. Então, quando você tem esse herbal verde, me traz um pouco esse lar, esse ar, perdão, do mate, da camomila, junto com esses especialistas. Porque não tem descrito nas notas, a nota de mate, de camomila, não tem nada disso, gente. Mas eu sinto, tá? Eu sinto esse ar aqui, essa nuance de chá, de chá herbal, chá natural. Então, é um perfume que passa muita naturalidade, mas veja, tudo isso com muita sofisticação. Não é aquele cheiro, por exemplo, não estou desmerecendo, mas não é uma linha terapêutica. Eu tenho aqui, né, por exemplo, a linha da Granada. O que você percebe, assim, a qualidade. Mas não, aqui tem uma sofisticação maior. Então, você pensa na qualidade da Granada, vezes 3, vai, vamos dizer assim. Não desmerecendo, eu gosto muito. E com ainda mais sofisticação. Então, só que é tudo isso muito natural. Tudo isso muito leve. É um perfume muito agradável, gente. E isso aqui, o interessante, é que quando você vai fazendo assim, ó, você vai percebendo esse cardamomo um pouco mais adocicado. Não vai ficar doce, mas ele adocica um pouco mais, principalmente na pele, em fita nem tanto. E daqui pra cá, ele vai até o ré, até quase o fim da fragrância, tá? É um perfume que depois da saída, ele faz assim, ó. E aí, depois vai linear. É um perfume que, apesar de leve, ele fica, tem um bom desempenho na pele. Ele é um perfume que não tem grande expansão. Ele não vai ter uma fixação gigantesca. E ainda bem, porque não é a proposta dele, tá? É um perfume muito interessante. E aí, vem a Ohana Kameala e lança o belíssimo La Mousson. Mas ela não poderia ficar só nisso, né? Ah, a Ohana não ia lançar só um bom perfume, um ótimo perfume. Ela, eis que ela, decide fazer uma surpresa aqui pro canal, pro Sandro, pro canal Notas de Charme. E me mandou um presente belíssimo, um super presente, um, nossa, lindo. Mas detalhe, gente, sem saber de nada disso a respeito das nuances de chá. Inclusive, ela vai saber do que eu achei do perfume, finalmente, né, depois dos testes, junto com vocês. Então ela vai assistir essa resenha agora. Um beijo, Sabrina, pra você. Muito obrigado. E ela vai descobrir com vocês o que eu achei, né, finalmente, qual é a minha resenha do perfume junto com vocês. Ela não sabe e ela não sabia dessas questões do chá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, ela me mandou um presente belíssimo, gente. Quando chegou essa caixinha aqui, ó, eu achei que fosse algo relacionado a chá, como eu gosto muito de chá, mas ela não sabe. Ela nem sabe essas nuances de chá que eu peguei no perfume. Olha que coisa interessante, gente. Mas não é de chá, tá? É só o parecido por quê. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito de chá e quando eu vi, eu associei, ó. É uma caixinha que vem escrita aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar. Acho que sim. Ó. A sua malinha acaba de chegar com ela. A sua melhor viagem olfativa vai acontecer. Gente, lindíssima, né, ó. Muito bonita. De um capricho, de uma qualidade. Foi um presente. Infelizmente, isso aqui não está à venda, tá, gente? Foi um presente para o canal. Foi um press kit exclusivo pro Sandro e pro canal Notas de Charme. Vejo só bem, né? Mas quando eu vi a caixinha, eu imaginei que fosse algo relacionado a chá. E eu explico por quê. Eu tenho aqui uma caixinha, ó, de chás também. Não sei se vocês conhecem essa marca aqui. É uma marca inglesa, bem famosa. Vende no mercado. Tem em todos os lugares. É a Twinnings of London. É uma marca de chá bem exclusiva. Inclusive, gente, eu acho que os chás dessa marca aqui dariam ótimos perfumes. Porque eles são maravilhosos, assim. Então, vou pegar uma aqui, ó. Esse aqui daria um perfume maravilhoso. Que é camomila, mel e baunilha. Deixa eu mostrar, peraí. Aí, agora foi. Camomila, mel e baunilha. Delicioso. São chás muito exclusivos. Eu gosto muito. Então, quando eu vi essa caixinha aqui, eu falei, nossa, eu acho que ela me mandou um chá. Ela mandou um... Não sabia. Eu sabia que ela ia mandar o perfume, mas eu não imaginava que ela faria essa surpresa. E ela fez. Gente, assim que chegou, eu fiz um stories, né? Lá no Instagram. Então, muita gente viu. Mas quem não viu, gente, ó. Chegou assim, ó. Desse jeito pra mim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá caindo. Ó. Olha que coisa mais linda, gente. Muito bonito, né? Ó. E aqui o perfume aqui dentro. Junto com algumas amostras, ó. Lindíssimo. Algumas amostras com os ingredientes, por exemplo, ó. A pimenta preta aqui, ó. Pimenta preta. O coentro. Tá vendo aqui, ó. Coentro. Ela mandou realmente uma experiência olfativa junto com o perfume. Mas pra mim, é uma caixinha de chá, né? Pra mim foi uma coisa... Foi um presente belíssimo, gente. E o perfume Lamusson, aqui. E agora eu vou falar pra vocês, finalmente, o que eu achei dessa maravilha aqui. Eu vou mostrar o frasco bonitinho aqui pra vocês. Deixa eu guardar a minha caixinha aqui, ó. Opa. Pronto. Fica aqui, belezinha. Linda, né? Nossa, ela arrasou, gente. E aqui está o frasco do perfume. Ó. Lamusson. Esse aqui é um frasco de 100ml. Um frasco grande. Mas, se vocês acham que só eu que ganhei o presente, vocês estão enganados. Porque vocês ganharam o Lamusson. Gente, do momento em que você borrifa o perfume... Eu vou borrifar com vocês, ó. Eu estou usando, mas vou usar de novo. Nossa. Muito similar. Um aspecto que eu gosto até mais do perfume contratipo do que o importado, eu já falo a respeito. Então, ele é muito similar. Ele tem um desempenho muito parecido com o perfume de Hermès. Um perfume caríssimo de Hermès. Então, gente, olha, hoje, sendo bem sincero com vocês, eu não recomendo que vocês gastem... É claro, quem pode, pode. Se é por coleção, se aparecer barato, tudo bem. Mas gastar hoje 900 reais em um Hermès, não façam isso. De coração, tentem conhecer primeiro o Lamusson. E aí, se vocês não acharem o que eu achei, aí vocês podem comprar o perfume de Hermès. Do contrário, não façam isso. De coração, tentem conhecer o Lamusson. Além da similaridade, ele conseguiu, e é o que eu... A Ohana me proporcionou uma segunda experiência. Porque eu consigo sentir a mesma vibe, a mesma experiência olfativa, a mesma lembrança que eu tive com o importado. Eu tive aqui com o perfume contratipo. Aí não tem jeito. Aí é pra aplaudir de perto. Gente, ele é muito agradável. Ele tem essa saída... Eu vou falar um pouco das características do perfume contratipo, junto ao importado aqui. Tem alguma particularidadezinha que sempre tem, e eu vou mencionar que tem aqui. Mas olha, já é um grande acerto. A Sabrina, já posso dar os parabéns pra ela, que ficou um perfume sensacional. Esse perfume aqui, ele vai ter aquele mesmo frescor que eu mencionei. Vou borrifar aqui de novo. Ele é uma delícia. A saída dele aqui é muito gostosa. Então ele vai ter aquele frescor especiado, sim, lá do perfume importado. Porém, não tão especiado. O que pra mim, aí vem a característica que eu falei, que eu gosto mais do contratipo do que o importado. Porque ele não é tão especiado. Vocês sabem que eu não gosto de notas muito apimentadas, muito especiadas. O importado já não é. Já é agradável pra mim. Mas aqui, esse aqui, ele é um pouco menos apimentado, especiado. O foco dele é um especiado ainda mais fresco. Ainda mais aquático. Esse perfume aqui, ele se encaixa ainda melhor para o nosso clima. Você vai perceber ele mais aquático e também um pouco mais cítrico. Gente, tudo isso falando lado a lado, tá? Porque quando chegou esse perfume assim que chegou, eu já borrifiei em mim e falei, cara, é um clone. Claro, quando você coloca lado a lado, um Hermes, né? Puxa, 900 reais, 800 reais um perfume. Então, tem diferença de qualidade. Mas é só lado a lado. Do contrário, você não percebe. Esse cítrico, inclusive, ele é um pouco mais cítrico. Ele traz ainda mais essa sensação que eu tive de chá sendo fervido com rodelas de limão. Gente, maravilhosa. É maravilhosa a experiência. E eu acredito que esse perfume vai causar experiências diferentes para cada um de vocês. Talvez vocês não sintam essa experiência do chá, né? De alguém fervendo chá com limão. Talvez vocês não sintam isso. Talvez vocês sintam outras. Inclusive, eu quero pedir aqui para vocês deixarem aqui nos comentários quais foram as percepções de vocês quando vocês conhecerem, se conhecerem esse perfume aqui, tá? Eu achei maravilhoso. Eu achei que é um belíssimo acerto. É um perfume assim de experiência. Ele tem uma leveza. Ele tem uma... Traz uma sensação de bem-estar muito grande, gente. Tudo isso, como eu falei, com sofisticação. Não é um perfume assim que você vai comprar para fazer aromaterapia. Esquece, calma. Ele sim tem essa... Ele pode proporcionar essa sensação, mas ele é um perfume contra tipo de um Hermès, tá? Então fique tranquilo nisso. E agora eu trago alguns tópicos que podem ajudar vocês a imaginarem a experiência com esse perfume aqui. Vamos lá. Começando pelas estações, né? Como sempre. Todas. Eu acho que vocês vão utilizar esse perfume. Ó, gente. Eu tô perdendo um pouco a luz do sol aí. Perdão. Tá ficando um pouco escuro. Não repara não, tá? Eu vi que eu perdi um pouco de luz aqui. É, já tá ficando mais escuro. Não me perdoem aí a iluminação natural. Olha, estações? Todas. Porque tirando dias muito frios, aqueles dias realmente de inverno, porque ele é um perfume muito leve. Ele é leve, apesar de ficar na pele por um bom tempo. Eu vou explicar. Depois eu vou falar sobre potência, sobre projeção e fixação. Mas eu acho que em dias muito frios, eu acho que você vai ter outros perfumes mais apropriados. Mas tirando isso, é um perfume que vai casar com tudo. Porque ele tem esse aspecto de relaxante. Um ótimo perfume pra você usar, até no inverno, de repente, usar em casa como pós-banho. Ele vai prolongar essa sensação de pós-banho. Vai trazer um bem-estar muito grande, um relaxamento, uma vibe gostosa. E para outono, primavera e verão, gente, é um perfume perfeito. Ele é fresco, ao mesmo tempo ele é rico. Você percebe que é um perfume diferenciado. Ao mesmo tempo ele é sofisticado. Não sofisticado a nível assim de, puxa, tem íris. É um sabonete de luxo. Não, mas, gente, ele é simples, mas às vezes é na simplicidade que você tem as melhores coisas. Então, ele é gostoso. Então, em dias frescos e quentes, nossa, eu não vejo... Antes eu ficava torcendo pelo frio. Agora eu tô torcendo pra esquentar um pouco mais pra eu usar esse perfume aqui, ó. Arrodo, porque é delicioso. Então, dias frescos. Acho ele, determinantemente, melhor para um uso diurno do que noturno, tá? Eu acho que até pela proposta, né? A Anja Ardain, a Ré-la Mousson, né? É uma coisa assim, né? Até entardecer, beleza. Mas acho que noturno ele não é. Noturno não é a proposta dele. Ele é um perfume diurno para temperaturas mais elevadas, temperatura quente. Vai aguentar calor. É claro, eu vou testar depois do verão. Nós estamos no inverno, então estou testando no inverno. Mas eu acho que mesmo no verão ele vai segurar o rojão. E pra estações ele ficou excelente. Passando agora para as ocasiões mais casuais e informais possíveis. Eu não vejo a hora de usar esse perfume em dias mais quentinhos, com aquela camisa branca, assim, sabe? Em dias mais frescos, mais quentes. Puxa, olha, é um perfume que ele vai agradar muito. Ele vai passar esse ar de leveza, sofisticação. Perfume perfeito para casamentos de dia e no campo, principalmente no campo. Gente, desde que você não queira chamar muita atenção, de repente você não é um noivo, de repente é só um convidado. E quer ficar na sua, usar um perfume que passe aquele ar de campo, que crie memórias em um evento tão bonito que é um casamento. Esse perfume vai ficar top. Acho um perfume mais para pessoas maduras, tá? Veja, eu disse maduras e não mais velhas. Porque esse é um perfume atemporal, ele não é datado. Eu acho que talvez nunca será. Mas eu acho que para ele trabalhar com essas memórias, essas questões mais saudosas, né? Eu acho que você precisa ter mais histórias. Mas isso também, gente, não quer dizer que uma pessoa jovem não possa usar. Acho que jovens, qualquer idade, compartilhável, homens e mulheres vão usar esse perfume aqui. Jovens com uma ligação maior com a natureza, veganos, jovens com uma sensibilidade maior com a natureza, esse perfume é para vocês. Passou uma moto aí, por isso que eu parei, cara. Uma moto muito forte, muito potente, mas agora já foi. Então, gente, ocasiões. O céu é o limite para vocês. Acho que é um perfume que tem uma proposta mais diurna mesmo, como eu já mencionei. Então, um passeio de domingo ensolarado, um almoço com os familiares, um passeio à tarde, um brunch com os amigos, um chá elegante, chá da tarde elegante. Gente, o céu é o limite para esse perfume aqui. Ocasiões muitas. E agora passando para o desempenho, que muitas pessoas esperam, né? Gente, vocês, pela descrição que eu dei aqui, esse perfume não parece que vai durar meia hora na pele? Ele fica mais, gente. Ele bem mais, tá? É um perfume com um bom desempenho. Inclusive, eu acho que o importado, ou importado não, o contratipo, ele tem um desempenho até um pouco melhor em relação à fixação, até porque eu acho que é um eau de parfum. Eu acho que o importado é o de toalete. Eu vou confirmar isso depois. Eu vou deixar a confirmação aqui na tela. Mas eu acho que ele fixa um pouquinho mais, tá? Projeção é a mesma coisa. Ó, aqui já está bem mais leve. E aqui ele está bem presente. Bom refei quase juntos, tá? Então, assim, olha, gente. Gente, esse perfume aqui, ele é um perfume de projeção rente à intimista. Ele não é um perfume, ele não tem a proposta de chamar atenção, de exalar. Seria um crime se ele tivesse uma projeção muito forte, tá? Não é a proposta dele. A proposta dele é uma projeção mais intimista, depois mais rente à pele, porém, por um bom tempo. Então, pessoas... Por isso que eu falei da maturidade, tá? Eu acho que quando somos mais jovens, muitas vezes, não é geral, não é generalizando isso, mas muitas vezes a gente busca pelas coisas mais altas. Quando somos mais jovens, tudo é mais alto, não é? A música é mais alta, o carro é mais barulhento, a maquiagem é mais alta, o perfume é mais alto, né? Estou falando aqui de altura, mas a gente está, lógico, a gente está falando de intensidade, de som, de quantidade, mas tudo é muito, né? E nós queremos chamar muita atenção. E aqui não, aqui já é um perfume para pessoas que já não querem mais chamar atenção. É um perfume para pessoas que estão buscando significado nas coisas, tá? Um perfume para novas experiências, para aprender e sentir experiências. Então, sim, por isso que eu atribuo perfume para pessoas mais maduras, não mais velhas. Tem pessoas de 18, 20 anos que são mais maduras, tá? Então, eu acho que essa coisa do jovem, talvez esse perfume não seja do jovem com esse aspecto do alto, do carro alto, do barulho alto, do perfume alto, da batada. Talvez esse perfume não seja para você, não é essa a proposta, tá? Agora, voltando aqui para o desempenho, uma projeção aí, mais ou menos, de uma hora e meia, duas horas rente à pele, depois desse tempo mais intimista, bem rente à pele, né? E só que por um bom período. Fixação. Eu percebi que esse perfume aqui fixou na minha pele umas seis, sete horas e meia. Por quê? Lembrando que eu estou testando e recebi esse perfume aqui em pleno, vai, de outono para o inverno. Então, aqui na minha cidade, Santo André, está tendo aí temperaturas de 14 a 18 graus. Então, está frio, tá, pessoal? Então, eu acho que talvez em dias mais quentes ele possa fixar até mais e exalar até um pouco mais. Mas como está frio, parece que ele é mais rente ao corpo. Então, depois, no verão, eu vou testar ou na primavera. Eu acho que na primavera isso aqui, meus amigos, vai ser o perfume da vez, tá? Com certeza. O importado está muito bom aqui, mas esse aqui, nossa, delícia. Então, desempenho, muito bom. Passando agora para a similaridade. Muito alta. Gente, tirando esses primeiros minutos que eu mencionei, assim, da saída, que você percebe a saída do importado. Agora, nossa, nem parece tão diferente. A saída é mais especiada, é mais apimentada, tá? Conforme eu mencionei. E por não ser tão apimentada, especiada aqui no contratipo, eu prefiro até mais o contratipo, a saída dele. Porque a saída dele é ainda mais aquática, ainda mais cítrica do que o perfume importado. O perfume importado também, depois de alguns minutos, ele tem uma secagem com o cardamomo um pouco mais adocicada do que o contratipo. Mas isso é tudo lado a lado, tá, gente? Você pegar os dois perfumes e ficar, assim, caçando o pelo em ovo. Do contrário, esquece isso. Vocês não vão sentir essas nuances que eu estou falando para vocês. Eu sou muito detalhista, tá? Olha, se a pessoa sentir em você, não vai ficar sentindo isso, não. Agora, depois de 15, 20 minutos, esquece essas diferenças. Eles vão caminhar muito similares até o final da vida, tá? Então, similaridade muito alta, muito boa. Levando em consideração, claro, os limites de um contratipo. Um perfume contratipo e um perfume de R$900. E, obviamente, essa questão dessas pequenas diferenças da saída, que normalmente o contratipo não consegue acompanhar tão fidedignamente, né? Mas aqui tirou essa saída mais especiada, que eu nem gosto tanto. Vai muito similar, excelente similaridade, tá? E, por último, o tópico, o preço. Aqui é para dar risada, gente. Vocês vão pagar em um Apre-la-Mousson, um Anjardin Apre-la-Mousson, algo em torno de R$700 a R$900. Bem pagos, tá? Porque muitos lugares vão pedir mais de mil tranquilamente. Fiquem tranquilos. Pode jogar aí. Vai e joga no Google, vê. Procurei Anjardin Apre-la-Mousson e vê quanto que está saindo. E você vai ter aqui no perfume da Ohana Kameala, um fraço de 100ml, que voltou ao site, por R$140, algo muito, mas muito próximo. Com muita qualidade. Você não sente cheiro de álcool, você não sabe. No momento em que você borrifa, já é perfume. Não tem essa de, ah, sente aquela saída alcoólica e depois vira perfume. Esquece isso, tá? É perfume de alta perfumaria aqui, tá? Fiquem tranquilos. Isso é, ó, é o Sandro que está falando. Depois você não sente isso. Você descreve aqui, ó, Sandro, eu achei alcoólico. Pode escrever aqui, tá? Compromisso. Então, assim, preço e outra. Tem ainda um outro benefício. Se você, de repente, acha que não quer dar um blind num frasco assim tão grande, né? Você tem ainda outras opções de comprar em frascos de volumes menores, como o frasco de 60ml, 25ml e 15ml. É quase um decante. Gente, não... Seja qual frasco vocês escolherem, vocês precisam conhecer o La Mousson da Ohana Kameala. Perfume fantástico. Sabrina, meus parabéns por essa criação. E mais uma vez, muito obrigado pelo presente. Olha, ficou lindíssima aqui essa caixa. Vou guardar com muito carinho. E você, obrigado por proporcionar essa segunda experiência olfativa pra mim, tá? Eu adorei. E o perfume... Nossa! Olha, não vou falar que ganhou do Le Jardin, porque o Le Jardin, eu tenho uma história com ele, mas olha... E eu ainda não usei, né? Ainda não recebi um elogio, assim. Se eu começar a receber elogios com esse perfume aqui, fora a sensação gostosa, não sei não se ele não vai ficar ali com o Le Jardin. Mas, gente, tentem conhecer o La Mousson da Ohana Kameala. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui no vídeo. Comentem, deixem comentários o que vocês acharam. Podem deixar perguntas também em relação ao perfume. E também, não deixem de clicar no sininho pra receber as próximas postagens quando eu fizer aqui no canal. Se vocês quiserem também, podem compartilhar esse vídeo com amigos e familiares pra conhecer um pouco do mundo da perfumaria, da casa Ohana Kameala. Bom, hoje eu fico por aqui e espero ver vocês em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!